Olá pessoal, me chamo Cristiane e eu vou contar pra vocês hoje o meu depoimento com Sibutran 2. Então se você caiu aqui nesse vídeo, é porque você com certeza deve estar interessado no produto, mas não sabe se ele vale a pena, não sabe se ele emagrece mesmo. Então fique comigo até o final que eu vou te dar informações que valem ouro e eu vou te contar toda a verdade sobre esse suplemento, tá bom? Então vamos lá. E eu já vou começar o vídeo dando o primeiro alerta que é de extrema importância para você não perder o seu dinheiro e não colocar a sua saúde em risco, ok? Sempre realize a compra no site oficial do produto para evitar falsificações, golpes e imitação do produto. Então se atentem a isso. Eu vou deixar o link oficial do produto aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário abaixo para vocês obterem mais informações, tá? Como eu vou relatar o que aconteceu exatamente comigo, eu vou tentar ser breve. Sempre fui uma pessoa que era louca, maluca por comida, não podia ver comida na frente, que eu saía comendo, era compulsiva, tinha ansiedade. E isso foi me deixando num grau assim, comendo, 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 que eu fui inchando, inchando, inchando e a certo ponto de me olhar no espelho e de fato não gostar do que eu estava vendo. Vestia uma calça, tinha gordura para cima da calça, vestia um vestido, ficava caindo aqui os culotes. Então assim, isso me deixava muito triste, muito frustrada, foi a pior fase da minha vida. Se você está me assistindo e está passando por essa situação, eu entendo perfeitamente, porque assim a gente fica triste, sem autoestima, então nem se fala, né? Porque eu não tinha. E com isso, gente, a gente só vai perdendo dinheiro, porque a gente fica tão desesperado, mas fica tão desesperado que sai comprando tudo, mesmo que não funciona, as pessoas falam que funciona, é bom, a gente está comprando. Então assim, perdi dinheiro com suplemento que não adiantou? Perdi dinheiro, perdi sim. Fiz jejum intermitente, fiz um monte de coisa e nada resultava. Fui pesquisando, continuei pesquisando, encontrei esse Butran 2 e eu vi que tinha vários depoimentos de pessoas que usaram o produto e deram super bem. Vi depoimentos de pessoas, vi relatos, então assim, falei, eu vou comprar e eu vou tomar certinho e vai resolver para mim. Gente, solicitei no site oficial, fiz uma compra, não demorou para chegar na minha casa, chegou com 10 dias, aproximadamente 10 dias e chegou, eu já comecei a fazer o uso. Dando uma parada aqui para te dar o segundo alerta, gente, tem que tomar regularmente, tem que tomar uma cápsula, duas cápsulas por dia, que é o indicado pelo fabricante. Se você tomar um dia sim, outro não, ele não vai resultar, ele não vai resultar, tá bom? Tem que tomar certo, porque se você tomar um dia sim, outro não, ele não vai funcionar e ainda você vai sair falando para as pessoas que ele não funciona, porque ele realmente, de fato, ele não vai funcionar se você tomar um dia sim, dois não, tá? Então, assim, eu comecei a tomar, assim que chegou na minha casa, tomando, em um mês tomando o suplemento, eu já senti muita diferença, que eu fui desinchando bastante, não tinha aquelas coisas tão visíveis. Dentro de três meses tomando o Sibutran 2, eu perdi 15 quilos. Então, 15 quilos, gente, é muita coisa. Eu fiquei, assim, muito alegre, muito feliz, porque eu tinha conseguido emagrecer, porque aquilo estava me matando por dentro, estava me deixando muito triste. Sibutran 2 devolveu minha autoestima de volta, devolveu minha vontade de viver. Então, eu posso falar para vocês que ele realmente vale a pena. Se você está passando por isso, compre ele, porque você não vai se arrepender. Ele é um emagrecedor potente, vai tirar a sua ansiedade por comida, vai tirar aquela compulsão, vai te dar mais energia e você vai ser uma outra pessoa, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, dando o meu depoimento, relatando o que aconteceu comigo. Como eu disse, o link do site oficial fica abaixo aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!